Fala aí galera, beleza? Chegando no pontinho pra fazer uma pescar aqui com o amigo Rodrigo. Alô pra galera aí, Rodrigo. Tamo junto, galera. Será que nós vamos pegar um peixinho aí hoje, Rodrigo? Com certeza, atrás da Bocuda. Atrás da Bocuda. Nosso amigo Bruno Rangel. É isso aí, pessoal. Ó, vê se tem um tucunarézinho também pra mostrar pra vocês aí. Acompanha essa pescaria aí. Um abraço. Pessoal, ó. Vou bater um frogzinho aqui. Acompanha aí com o amigo Rodrigo. Tá com um spinzinho aqui. Rodrigo, se quiser bater já um spinzinho aí é contigo mesmo. Vê se acha alguma coisa nesses matinhos aqui, pessoal. Ó, matinho como tá bonito. Batemos um mini frogzinho aqui. Mini hatch, né? Vamos ver se sai alguma coisa aí. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Puxa vida galera Foi embora Peixe bonito hein Peixe grande Pessoal eu acho que foi tucunaré Apesar que ele não pulou Mas tenho quase certeza foi tucunaré Olha lá galera Que bitelo Putz grilo galera Eu tô com naré mesmo Que peixão pessoal Olha lá galera Escapou de novo pessoal Ali galera Viu meu Deus do céu Rapaz que pancada galera Que emocionante Na isquinha Sará Sará Galera que pancada Rodrigão Duas pancadas Violenta Violenta Na isca Sará Sará Pessoal já tá valendo Eu tô com a isca na boca aqui galera Eu trouxe uma isquinha junto Tá na boca aqui Ó Pra mim já valeu a pescaria Só essas duas pancadas ali já Serviu Rodrigão Tocunaré grande hein Rapaz que pancada Rapaz que pancada É que pancada Na sará sará O outro outro que eu perdi Eu falei rapaz deve ter sido tucunaré E eu acho que eu peguei o marcha fêmea ele agora Na superfície é muito gostoso né Rodrigão Rapaz Vem atrás lá ó Tá vindo atrás lá hein Tinha que mostrar pro pessoal né Mas Fazer o que Vamos ver se a gente tira outro aí Mas já valeu a pescaria hein Olha lá galera Olha lá galera Que piteiro galera Que tucunaré mutante Eu acho que eu tô com a isca galera Olha Que cia puto É tucunaré Aí galera Aí tucunaré Bonito pessoal Aí pessoal Olha pessoal Ah pessoal Escapou galera Escapou outro tucunaré Monstro pessoal Hoje o peixe não tá querendo nada comigo pessoal Que isso galera Outro lindo tucunaré Puxa vida pessoal Puxa vida pessoal Puxa vida pessoal Agarrou no capim ali e foi embora Mas valeu Hein Rodrigo Valeu hein Caramba cara Bonito tucunaré hein É isso aí É isso aí que não dá vontade Que não dá vontade de parar de pescar nunca É muita emoção E mostrar pro pessoal E mostrar pro pessoal De casa O zinho Saiu pessoal Vai ficar só Trairinha mesmo É isso aí Pessoal Essa isca aqui, galera É um terror Essa isquinha da borboleta Aqui, essa tefinge Um stickzinho zarano Ela serve tanto pra esticar Como pra Pra zara, a zara dela é sensacional Tem um rato ali bom também Você não sabe da maior Eu vi a espuma Umas bolhazinhas saindo, Rodrigo Umas bolhazinhas saindo da água Joguei por trás Era ele que tava fazendo as bolhas Pessoal, ó Ficaram aquela trairinha ali Do Rodrigo ali, valeu? Tucunaré, ó, me sacaneou hoje Mas já valeu A emoção foi, ó Foi boa Três Tucunaré bruto Mas não quiseram aparecer pra galera aí Ó, até a próxima aí, pessoal Valeu Um abraço aí Um abraço aí Legenda por Sônia Ruberti